Olá galera, sabadão, aniversário é meu, mas o presente é de vocês, olha isso aqui Sabe há quanto tempo que eu estou atrás disso aqui e não estava aparecendo? Isso aqui é o Gardneri Gold galera, aquele fish Tá lindo, 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 só machão, matriz Então ó, Gardneri Gold, acabou de chegar, sábado chegando o peixe na loja Ó, o Gardneri, comum, enormes também, matriz, depois vai ter vídeo dele no aquário Ó, cacatóide, red, double red, só cacatóide bonito também Coisa linda, filma aí Tiagão, filma de perto Tetra Black Phantom, matriz também, casal E espada Tricolor Então, quem quiser andar a tempo, vem para o Mundo do Risco Até seis horas eu estou aqui aguardando, depois eu vou tomar mais cerveja, fui Fala galera, muito bom sábado Ó, como vocês sabem, sábado nas plantas, hoje sábado, dia 2 de julho Muita coisa na loja, tá? Planta de dois fornecedores diferentes, o cara que geralmente manda a quinta não conseguiu Só porque chegou ontem, então o que chegou de planta ontem não saiu nada, tá tudo aqui Muita coisa legal, vamos conferir aqui rapidinho Ó, muita Ludwigia red Miliófilo verde Muita Ludwigia mini red A galera está fazendo sucesso, essas plantas vermelhas estão ficando lindas no aquário de vocês Eu estou vendo aí na internet as fotos, estão arrebentando Agora, isso aqui é a realidade, hein? Olha o tamanho dessa Anubia Barteli Barteli gigante, só vieram três Só para vocês verem, essa aqui é a Barteli grandona e essa aqui é a Barteli que normalmente vem Então, ó Duas diferentes E dão cotilha tripartita Trevinho Ó, subulata Carpete de Monte Carlo Carpete de Calitrick Bananinha Olha que bonita a funda da banana Bananinha Ó, Rotala Vietnã, só vieram seis Rotala Vietnã Galera que curte, ó Rotala, Gialai Aquela que fica vermelhinha também Gialai Salmambaia Valisneria Nana Amazonense Cabomba Higrófila Polisperma Muita Anubia Coffee Folha Vieram 15 Coffee Folha, pessoal Então, vai ter Coffee Folha aí para todo mundo Galera que andou pedindo aí Coffee Folha Veio que veio bonita Alterâtera Reinec Palantinha diferente também Vermelhinha também, bonita Novidade Tronquinho com Rícia Rocha Rocha com Rícia Tronquinho pequeno com Musgo Rocha pequena com Musgo Coco também com Musgo Rocha com Andubia Nana Rocha com Microssora Que bonitinho Agora aqui, ó Rotala Macandra Tá pequenininha ainda Mas essa planta tá muito difícil de conseguir Por esse fornecedor Só tinha dela pequena Eu comprei mesmo Tinha a galera querendo Rotala Macandra Ela tá Ainda verdinha Mas ela fica vermelha, vermelha, vermelha Essa planta Aqui, ó Meia placa De Monte Carlo Quem quiser meia placa Tem aí Agora que novidade Olha como é que essa folha é Isso aqui é o Microssorium Narrow Leaf Ó, Ball Beach Ball Beach Branca Tronco Com Musgo Vieram Com Microssorium Com Musgo Vieram vários Vários Tem vários aqui Alguns já botei pro Aquário Vale Snéria Giga Bonitona Equinodoro Tenelo Equinodoro Tenelo Humano Menorzinha Então tem das duas aqui Miriófilo Prata Bem cheia Bonita Ninfeia Ninfeia Red Tiger Bonitona Raizão Muito linda Ninfeia, hein, pessoal Elódia E Bastante rabo de raposa Pessoal Muito rabo de raposa Vou mostrar também Tronco que chegou ontem Cada tronco irado Olha isso aqui Olha os troncos Dá uma passada, Tiagão Olha os troncos com Anubia Nana Ó Tem ali com Batele Olha os troncos Coisa linda Mais tronco Olha aí Raiz ali Com o microsólio Tem aqui também O que não falta Vai ser tronco Para vocês Olha só Muito tronco Então é isso aí Estou aguardando vocês Até seis horas da tarde Loja aberta Vem com o motor Vem com o motor de risco Fui Vem com o motor de risco